Bom pessoal, agora em relação a quindicência renal aguda, a gente vai conversar um pouquinho sobre rabdomiólise. Só para vocês já entenderem, a rabdomiólise pode ser por duas causas. Pode ser traumática, que é o que a gente vê lá na emergência, paciente que sofreu um esmagamento da perna e faz um quadro de rabdomiólise. Ou pode ser não traumática, por exemplo, por medicações. A gente sabe que algumas medicações podem aumentar o risco de seu paciente fazer um quadro de rabdomiólise. E quando a gente está falando em rabdomiólise, quem é o grande vilão? É a mioglobina. Então, quando você tiver a destruição do músculo, essa destruição vai levar a um aumento da mioglobina no sangue e essa mioglobina vai parar no rim e vai obstruir os túbulos renais. Então você pode ter um problema ali já de insuficiência renal por conta do esmagamento do músculo ou por conta de uma lesão por medicação, algum tipo de rabdomiólise não traumática. Então, no quadro de rabdomiólise, o problema é a mioglobina. Isso vai levar a uma redução da taxa de filtração glomerular, um quadro de insuficiência renal aguda. Qual é o quadro clínico clássico? O mais clássico, que nem sempre tudo isso está presente. Mas o clássico é um paciente com dor muscular, uma urina escura, porque ele vai ter mioglobinúria, e isso vai deixar a urina escura, e uremia, porque ele fez um quadro de insuficiência renal. Nesse quadro de insuficiência renal, ele pode cursar com uma uremia. Então, a tríade clássica é dor muscular, urina escura e uremia. E como é que a gente vai tratar o seu paciente com rabdomiólise? O tratamento, primeiro, é tirar o fator causal. Então, se não é traumático, se é por medicação ou alguma outra causa, você vai retirar o fator causal. Esse já é o primeiro ponto. Segunda coisa é você fazer uma hidratação vigorosa. Isso aqui é o mais importante. É o único que tem grandes evidências do seu benefício. É a hidratação vigorosa. Você vai aí ter como alvo um débito urinário entre 200 e 300 ml hora. E isso você realmente vai precisar de grandes volumes. Então, você vai realmente fazer muito volume para esse paciente ter um débito urinário elevado. Aí tem que tomar cuidado, porque se o seu paciente está com quadro de rabdomiólise, mais ele é um paciente com insuficiência cardíaca, você não vai poder fazer tanto volume assim. Então, sempre segurar na mão se você tiver um paciente com insuficiência cardíaca. Mais hidratação vigorosa. Fazer muito volume para esse paciente para proteger o rim. Existem outros tratamentos. Todos eles têm um certo grau de questionamento. Por exemplo, o diurético, ele é bem controverso. Na verdade, está se caminhando muito para que realmente ele seja contraindicado por não trazer benefício nenhum. Então, o diurético, ele nem é mais muito discutido, porque realmente já estão vendo que ele não tem um efeito muito benéfico. E a alcalinização da urina é o mais controverso. Porque alguns autores indicam você fazer uma alcalinização da urina, almejando um pH urinário em torno de 6,5, mantendo sempre o pH plasmático menor do que 7,5, para não alcalinizar o pH plasmático. Então, essa é a indicação. E alguns autores debatem se isso realmente traz algum benefício. Mas existe essa indicação da parte de alguns autores, algumas literaturas, para se alcalinizar a urina, apesar de ser um tema ainda controverso. A diálise também não tem controverso. Se o paciente está em um quadro clínico que tem a indicação de fazer uma hemodiálise, esse paciente vai para a diálise. Então, no quadro já mais extremo, não adianta você hidratar, não adianta alcalinizar, você vai ter que fazer uma diálise. Mas, normalmente, a hemodiálise, que é o procedimento que se faz de urgência. Então, em relação à rabdomiólise, era isso que eu tinha para conversar com vocês.